Transcrição e Legendas Pedro R. E o que eu vou nos faz, mas a vida é uma luta Porque o meu caminho é falada, só o que eu vou passar E eu digo que eu vou te encontrar, não importa se é o meu medo O que eu quero, o que eu quero E o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero, o que eu quero E eu digo que eu quero, o que eu quero E a luz Eu tô de sua vida Só o dia que eu quero encontrar Eu pedi seus amigos Eu vou te encontrar E a luz que eu quero 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 E o meu coração E o seu amor E o meu coração E o seu final E a luz que eu quero A CIDADE NO BRASIL